Bom dia, boa noite, boa tarde, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, sou o David aqui, vamos dar início a mais uma aula de português, essa é a primeira aula da semana, como sabem, nossa primeira aula, nossa aula de gramática. Nessa aula a gente vai finalizar, pessoal, o capítulo 6, onde estávamos falando sobre os numerais. Falamos sobre os numerais cardinais, os numerais ordinais, a sua forma extensa, que é a forma em letras gráficas, numerais fracionários, numerais cardinais, ordinais, etc. Falamos sobre todos os tipos de numerais, fizemos algumas atividades. E por fim, para finalizar o capítulo, a gente vai terminar as questões de escritas, onde vamos falar sobre as proparaxítonas, paroxítonas e exoxítonas. Tá bom? As acentuações das palavras, tá bom? E a classificação que damos a elas, de acordo com a posição da sua sílaba tônica, que é aquela sílaba mais forte, que produz um som mais intenso na palavra. Tá bom, gente? Como eu tinha lido para vocês, foi um capítulo rápido, a gente teve aí mais ou menos duas aulas sobre os capítulos, duas ou três aulas no máximo. Como vocês esperam ver, é um assunto muito simples, os numerais. Além de vocês já o saberem, essa é a realidade, né? Vocês precisavam apenas aprender um pouco sobre as classificações, beleza? Sobre as classificações. E sobre essas classificações, a gente já estudou os numerais, e agora a gente vai passar aí para estudar um pouquinho agora, voltando para a questão das palavras. Esquecendo um pouco os números, né? Saindo um pouquinho aí da matemática e passando agora para as palavras novamente. Beleza? Então, já vou pedir que vocês abram seus livros na página 110. Temos aí duas páginas. Antes de finalizarmos o capítulo 6, iniciarmos o capítulo 7. E, antes de finalizarmos, espero que vocês tenham tido uma ótima semana, espero que tenham aproveitado a semana de jogos, tenham se divertido, tenham jogado, tenham acompanhado, vocês que não puderam estar presentes, que tenham acompanhado em casa. Foi muito divertido, eu me diverti bastante. Então, vamos lá. Agora, sem mais de longo, vamos iniciar aqui o nosso capítulo. Página 110 do livro de gramática. Enquanto vocês abrem, eu vou aproveitar para colocar o nosso cabeçalho adulto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, pessoal, então, finalização do capítulo 6 das questões de escrita. Então, vamos lá, então, compartilhar aqui com vocês. Nosso Pronto. Então, temos aqui na página 110, tá bom? Vamos fazer a leitura e, em seguida, tentar responder as questões. Acentuação do estupendo. Acentuação dos monossílabos tônicos. Como vimos no capítulo 4, as palavras com apenas uma sílaba são chamadas de monossílabas. Essas palavras podem ser pronunciadas de maneira fraca ou um pouco mais forte. Por isso, são classificadas como átomas, que são fracas ou tônicas, que são fortes. Observe essa distinção na leitura das palavras destacadas no texto a seguir. Gente, a gente já estudou sobre isso, eu falei para vocês acerca das palavras tônicas, as sílabas tônicas e as sílabas átomas. Tônica é aquela que tem a maior intensidade na hora da pronúncia, a pronúncia, tá bom? Ou seja, é aquela sílaba que é pronunciada com mais força, né? Que se sobressai entre as outras. A átona é aquela com menor intensidade na pronúncia, tá bom? Então, a átona é aquela que é pronunciada com menos força e a tônica é aquela que é pronunciada com mais força. Normalmente, a sílaba tônica, ela vem com um acento agudo, expressa justamente essa intensidade. Mas não é necessário que venha também com esse acento. Às vezes, elas podem ser enfatizadas, elas podem ser intensificadas apenas pela forma como elas são pronunciadas. Bom, a gente pode, por exemplo, ter aí, ela, vamos colocar aqui uma palavra, um verbo, vamos colocar aqui, arrecadar. Quando vocês pegam essa palavra aí, arrecadar, e vocês a pronunciam, qual é a palavra que vocês percebem, qual é a sílaba, perdão, que vocês percebem que é pronunciada com maior intensidade. Ou seja, aquela que tem maior intensidade na hora de ser pronunciada. Falem aí a palavra e percebam aí qual é a maior. Arrecadar. Arrecadar. Pessoal, eu acho que a última é a sílaba tônica, arrecadar, dar, arrecadar. Esse dar aí, ele é um pouco mais forte, né? Ele se sobressai, se comparado às outras sílabas. Ele se sobressai, né? Tem um destaque. Então, esse destaque é o que torna a última sílaba uma sílaba tônica. Então, esse dar aqui é uma sílaba tônica. E quais são as sílabas átomas? As sílabas átomas são ar, ré e cá. Ar, ré e cá. São as sílabas átomas. Tá bom? Ou seja, aquelas pronunciadas com menor intensidade. Tá? A, ré e cá. Tá bom? Então, isso aí é o que a gente chama de sílaba tônica e sílaba átoma. Voltando pra cá. Então, a gente vai observar essa distinção da leitura nas palavras destacadas no sexto a seguir. Chamamos de mineiro, as rochas e os minerais que servem como matéria-prima na fabricação de produtos. O granito, por exemplo, ele é um minério. Qual dessas palavras é pronunciada de maneira mais forte? A gente tem aí... Peraí, só um minuto, tá percebendo? Sim, pessoal. Entre essas duas palavras aqui, a gente tem aqui a palavra I e a palavra E. Qual dessas duas aqui, pessoal, ela é considerada a palavra, a sílaba tônica, ou seja, aquela pronunciada com mais intensidade? Esse primeiro I ou esse aqui, é com acento agudo? Certamente, pessoal, que é a E, né? Que é pronunciada com acento agudo. Esse acento agudo, ele deixa, ele torna a palavra mais forte. Ou seja, ele a transforma em uma palavra, uma sílaba tônica. Nós chamamos, pessoal, essas palavras que só tem uma sílaba, de monossílabas. Bom, monossílabas são aquelas palavras que só tem uma sílaba. Por exemplo, a gente pega aí a palavra I, né? Que é uma conjunção I. A gente tem a palavra PÁ, né? A gente tem a palavra CÉU, né? A gente tem a palavra SOL. São todos monossílabas, ok? Ou seja, são palavras que possuem apenas uma sílaba, tá bom? Não possuem mais de uma, possuem apenas uma sílaba. Portanto, são também a sílaba tônica, beleza? Porque só possui ela, então é a sílaba que é pronunciada com maior intensidade, tá bom? Muito bem. Vamos ver pra cá. Entra B, como se classifica essa palavra? Se classifica como monossílaba tônica, né? Bom, se classifica como monossílaba tônica, ou seja, é uma única sílaba que tem a sua sílaba tônica, tá bom? Então, vamos agora para a próxima página, página 111, segunda questão. Agora, leia esses monossílabas tônicos. Já, lá, paz, pé, ré, ex, pó, nós, fez, nu e luz. Todas são palavras aqui que possuem apenas uma sílaba. E essa sílaba, ela é a sílaba tônica. Pelo fato de quê? Pelo fato de que elas possuem apenas uma sílabação, consequentemente, a sílaba pronunciada com maior intensidade. Aí, temos aqui a pergunta. Que regra de acentuação gráfica podemos formular para os monossílabos tônicos com base na observação dessas palavras? Ou seja, pessoal, qual é o padrão aí que a gente poderia, qual é a regra que a gente poderia atribuir para acentuar, ou seja, colocar o acento gráfico nessas palavras que são monossílabos tônicos, com base na observação dessas palavras aqui? Ou seja, quando a gente observa isso aqui, qual é a regra que a gente pode entender aqui? Quando a gente deve e quando não deve colocar um acento tônico? Vou dar um minuto para vocês observarem aí, um a dois minutos para vocês observarem, e ainda a gente chegar a uma resposta. Obrigado. 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 Ok, pessoal? Conseguiram chegar a alguma conclusão observando esses exemplos aí? Bom, a conclusão a qual nós podemos chegar, pessoal, é que dependendo da terminação da palavra, da vogal que tivemos aí, a terminação, a gente pode acentuá-la, deve ser acentuá-la. A gente percebe aqui que apenas as palavras terminadas em A e E, com A, E e O, com S, elas são acentuadas, ou seja, apenas aquelas que acabarem com A, E ou O e com A, S, E, S ou O, S. É o que a gente consegue perceber aí. Apenas as palavras que terminarem com esse padrão, elas devem ser acentuadas. Esse é um padrão que a gente estabelece realizando observações. Esse tipo de observação ajuda vocês, pessoal, a realizar comparações. Esse tipo de comparação, ele é importante porque ajuda-nos a conseguir identificar outros padrões. Padrões de escritas, padrões de acentuação e outros tipos de padrões. Tá bom? Agora para o próximo. Aí temos aí, no livro de vocês, eu não posso tirar aqui porque eu vejo que já está respondido, né? Aí tem serviço o seguinte, acentuação das palavras proparoxítonas. Para que vocês não lembram, as proparoxítonas, palavras proparoxítonas, são aquelas cuja acentuação está na última, né? Na última sílaba, tá bom? Então, é a antepenúltima, tá bom? Opsítona é quando está na última. E paroxítona é a que está na penúltima, tá bom? Então, proparoxítona, antepenúltima sílaba. Paroxítona, penúltima sílaba. E oxítona, última sílaba. Tá bom? Então, proparoxítona é quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Paroxítona é quando é a penúltima e oxítona é quando é a última. Por exemplo, proparoxítona, a gente pode dizer aí, gráfico. Paroxítona, a gente tem aí, Marcos, oxítona, parís, pronto. Proparoxítona por quê? Primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Ou seja, é a antepenúltima sílaba, é a paroxítona, então é a paroxítona. Marcos, penúltima sílaba. Não, perdão, aqui seria, como tem duas, aqui seria... Não, aqui não seria não, perdão. Escolaridade, 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 aqui o tá, é a sílaba tônica, portanto ele é a penúltima sílaba, portanto é uma palavra paroxítona. E oxítona porque é a última. A gente tem aqui Paris, Paris. Paris, a sílaba tônica é a última. Tá bom? A última. Então a gente... Eita, acho que eu tava com o palio bloqueado, perdão, pessoal. Bom, desbloqueei, agora vocês conseguem ver. Então a gente tem aí Paris, escolaridade e gráfico. Pronto. Sílaba tônica, sílaba tônica, escolaridade e sílaba tônica. Antipenúltima, penúltima e última. Então a gente classifica as palavras de acordo com a posição em que a... Entendeu? Em que a sílaba tônica estiver. Tá bom? Aí o terceiro ele pede que a gente encontre aí, identifique as palavras proparoxítonas. Aí no texto, vocês vão ver no livro de vocês aí, vocês vão identificá-los, marcá-los, tá bom? Vou dar um minuto pra vocês aí. Tá bom? Tchau. Pronto, pessoal. As palavras proparoxítonas são arquipélago, porque a sílaba tônica está aqui, ó. Pélago, afipélago. Cleópatra, sílaba tônica O, cleópatra. Então, O. O é a sílaba tônica aqui. Lembrando que sílabas também podem ser formadas por uma única letra, tá? É possível isso também. Protótipo, a gente tem aqui protótipo, tá? É a antepenúltima também. Gráfico, também a mesma coisa. Gráfico e sábado, beleza? Sábado. Então, como vocês podem perceber aí, cada uma delas utilizada, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, todas são palavras proparoxítonas. Beleza, pessoal? Muito bem. Quarto quesito. Cite as palavras proparoxítonas, né? Cite três palavras proparoxítonas. A gente já viu aí. E o quinto e último, entre as palavras a seguir, indique aquela que deve receber acento gráfico por ser proparoxítono. A gente tem aí. Chanela, comprimido, rápido, secretamente e estatuto. Chanela. Comprimido. Rápido. Estatuto. A resposta correta aqui é rápida. É a única que recebe o acento agudo, o acento gráfico, né? Pra indicar que é uma palavra proparoxítono. Beleza? Então, rápido. É a resposta correta. Então, meus queridos, a gente finaliza aqui. Finalizamos aí essa questão das assentuações gráficas. A gente vai passar pra próxima aula pro capítulo 7 do nosso livro, onde vamos tratar aí dois pronomes. Os pronomes eu, pelo menos, acho que é ainda mais fácil. Elas são ainda mais fáceis e também é um assunto muito legal e divertido em se estudar. É um exemplo possível que eu gostaria de estudar acerca dos pronomes. Nós estamos também quase aí finalizando o nosso livro, né? Estamos com o penúltimo capítulo, seria aí o paroxítono, né? O capítulo paroxítono, se é que vocês me entendem. Pra chegarmos aí, finalmente, no nosso último capítulo, que é o capítulo 8. O oitavo capítulo, que nós vamos trabalhar aí a questão das preposições. Tá? Então, o espaço termina. Então, eu conto com a participação, a colaboração e a contribuição, né? Estão presentes em todos vocês. Beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um prazer. Vou deixar esse quadro aqui, caso vocês queiram copiar alguma informação daqui, se vocês acharem relevante, né? Organizem aí no caderno de vocês de forma que vocês consigam entender. Eu sempre deixo assim um pouco bagunçado, porque eu vou colocar um exemplo aqui, um exemplo ali, e acaba, né? Não tendo muito tempo pra poder organizar. Mas vocês podem colocar da forma que vocês quiserem. Tá bom, gente? Então, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar a sua disposição. Fiquem com Deus. Ótima semana pra vocês. Bom descanso. E nos vemos na nossa próxima aula, ainda semana de produção textual. A gente, não se esqueçam também de quanto nós estamos pras provas, que logo, logo estarão aí. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.